Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de número 121. Com quem eu me pareço? Com quem eu pareço? A gente já conversou em outras aulas sobre quem somos nós. A própria perguntou a vocês, quem é você? O que é que você sabe sobre a sua história? E na aula de hoje a gente vai continuar conversando sobre isso. Vamos lá? É uma aula de ciências humanas e nós vamos conversar um pouco mais. Para dar início à nossa conversa, nós vamos para a hora da leitura. E a Pró trouxe o livro Minha Família é Colorida, de Georgina Martins e ilustração de Maria Eugênia. Vamos lá? Minha Família é Colorida. Ângelo é um menino que gosta muito de pensar nas coisas da vida. E um dia, depois de observar toda a sua família, falou Mãe, o meu cabelo não voa. O da minha avó Marli, voa. O seu, voa. O do Camilo, voa um pouco. E o do meu pai, não. Sabe por quê? Meu pai passou cola no meu cabelo e no dele também. A mãe do Ângelo, que não estava entendendo nada daquela história de cabelo que voava e que não voava, olhou para ele e disse Não é voa que se fala. É voa. Antes de responder, a mãe mostrou ao Ângelo um retrato. Meu filho, você está vendo essa foto? É a da sua bisavó, a avó do seu pai. Ela já morreu. Você é muito parecida com ela. Parecido com ela. Por isso é que você é bem morena. Então, o Ângelo resolveu fazer outra pergunta. Mãe, a minha bisavó é bisavó do Camilo também? Claro! Se ela é avó do seu pai, tem que ser bisavó de vocês dois. Aí, o Ângelo, com uma cara de quem não estava entendendo nadinha, fez outra pergunta. Então, por que a pele do Camilo também não é igualzinha a dela? Por que a pele dele é branca e a minha não é? Nessa hora, a mãe do Ângelo percebeu que precisava explicar melhor aquela história. Para você entender tudo direitinho, vou lhe contar a história de nossa família. Há muito tempo, num lugar não muito longe daqui, o pai do Ângelo, o pai do pai do Pai do Ângelo, conheceu a mãe do pai do pai do Pai do Ângelo. Mas naquele tempo, eles ainda não eram nem pai, nem mãe de ninguém. Eram apenas uma moça e um rapaz apaixonados. Dizem que o pai do pai do Pai do Ângelo se apaixonou pela cor da pele da mãe do pai do Pai do Ângelo. Que era negra como a noite. Dizem ainda que ele também se apaixonou pelos olhos dela, que eram pretinhos, como duas jabuticabas maduras. Olha! E como estavam apaixonados, combinavam em tudo. Então, a mãe do pai do Pai do Pai do Ângelo se encantou pelos olhos do pai, do pai, do pai do Ângelo. Que eram azulzinhos como o céu. E também pela cor de sua pele, que era branca como um copo de leite. Eles ficaram tão apaixonados um pelo outro, que resolveram se casar. Porque aí poderiam ficar olhando para os olhos um do outro, todas as horas que desejassem. Eles ficavam tão juntinhos que às vezes não dava nem para saber quem era um, quem era o outro. Muito menos dava para ver a cor dos olhos deles. E quase todas as vezes em que eles ficavam juntos, os pedacinhos de um se misturavam com os pedacinhos do outro. Essa mistura de pedacinhos deu origem a um monte de menininhos. Um deles é o pai do Pai do Ângelo, o avô Agostinho. O avô Agostinho foi crescendo, crescendo, crescendo. E um dia ele conheceu a avó Marli. Mas naquele tempo eles não eram avós de ninguém. Eram só um casal apaixonado. O avô Agostinho diz que se apaixonou pelas tranças da avó Marli, que eram muito compridas e que ele adorava ficar puxando. E a avó Marli conta que se apaixonou pelos cabelos do avô Agostinho, que eram como seus, todos enroladinhos. Pareciam os pelos dos carneirinhos que havia na fazenda do avô dela. Eles ficaram tão apaixonados, que também resolveram ficar bem juntinhos para sempre. Pois o avô Agostinho só queria saber de ficar puxando as tranças da avó Marli. E a avó Marli só queria saber de ficar enrolando os dedos nos cachinhos do avô Agostinho. Então, depois de puxa cabelo para cá, enrola cabelo para lá, o avô Agostinho e a avó Marli tiveram quatro menininhos, o pai do Ângelo e os tios do Ângelo, que naquele tempo não eram pai nem tios de ninguém. Aí, o tempo foi passando e os quatro foram crescendo, crescendo. Um dia, o mais velho conheceu uma moça e se apaixonou por ela. Essa moça era filha da avó Célia, com o avô Edilson. O avô Edilson, que já morreu, era um cearense de olhos verdes. A avó Célia conta que o avô Edilson se apaixonou pela cara dela, que ele achava mais bonita do que a lua. E ela se apaixonou pelos olhos do avô Edilson, verdes como as ondas do mar. A avó Célia e o avô Edilson, de tanto que olharam para a cara e para os olhos um do outro, acabaram querendo se casar. Olharam-se tanto, mas tanto, que também misturaram seus pedacinhos. E dessa mistura toda, a tal moça, a que depois ficou sendo a mãe do Ângelo. Dizem que o rapaz, aquele o mais velho dos quatro filhos do avô Agostinho, que depois ficou sendo o pai do Ângelo, se apaixonou pelos caracóis dos cabelos da filha da avó Célia. E que a filha da avó Célia, a mãe do Ângelo, se apaixonou pelo sorriso dele, que iluminava a cara toda. Assim como os outros, eles também decidiram morar na mesma casa, só para poder se olhar o tempo todo. Acontece que eles não foram morar sozinhos, porque a mãe do Ângelo, antes de ser mãe do Ângelo e do Camilo, já tinha o João, que era filho dela com outro pai. E naquele tempo, não existiam nem Ângelo, nem Camilo. O João era assim. O pai do Ângelo, a mãe do Ângelo e o João foram morar na mesma casa. E entre o pai do Ângelo e a mãe do Ângelo, era um tal de sorrisos para cá e de caracóis para lá, que eles resolveram ter mais dois filhos, o Camilo e o Ângelo. E eles eram assim. Olha os dois, Camilo e Ângelo. Então, o tempo foi passando, 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 e hoje a nossa família ficou desse jeito. Uma parte dela. Olha só. Bem, depois que a mãe do Ângelo acabou de contar essa história, ele fez uma cara de quem estava começando a entender um bocado de coisas. Então, olhou para a mãe e falou. Mãe, então, sabe por que o meu cabelo não voa? E a minha pele é assim, dessa cor? É porque a nossa família é toda colorida. E eu acho que ela é muito bonita. Igualzinho a minha caixa de lápis de cor. Curtiram a história? Agora a gente vai discutir algumas coisas, né? Que a história vai ajudar vocês a refletirem, tá bom? Então, a gente falou do pai, do pai, do pai, do Ângelo, do avô, do tio, da avó, né? E aí, a pró queria saber de vocês. Assim como o Ângelo perguntou, você se acha parecido com alguém da sua família? Ele começou perguntando à mamãe dele, Mãe, por que o meu cabelo não voa? E a mãe corrigiu, né? Não é voa, é voa. Mas você já parou para se perguntar com quem é que você se parece? Se você se parece com alguém da sua família, algum parente mais distante? Você já viu alguma foto aí antiga da família para ver com quem você se parece? Já fez essa experiência? Que tal fazer aí um momento aí da sua família? Procurar, ver se tem alguma foto? Ver parentes que você talvez não conviva? Mas é boa a gente ver, né? Conhecer nossas origens. Lembram da história da menina bonita do laço de fita? Que a gente viu que a gente se parece, né? Até com os parentes tortos a gente se parece. Então, na história, né? Que a pró acabou de ler, aparecem alguns membros da família de Ângelo, né? Nós vimos que apareceu ali avó, bisavô, né? Os tios, os irmãos, né? O padrasto. Então, a pró agora vai mostrar para vocês, né? A gente vai ver os membros, né? Que geralmente as famílias possuem, né? Posso ser que sua família não tenha todos esses membros, né? Mas certamente algum deles a sua família vai ter, tá bom? Então vamos lá, ó. Então, geralmente a gente encontra, né? Nas famílias, não precisa ser em todas, né? Mas a gente vê a figura do pai, a figura da mãe, certo? Também nós vemos o padrasto, a madrasta, o padrasto, né? Que, como a gente viu na história, né? Quando o casal, ele se separa, né? E aí tem um novo casamento, o marido, né? Da mãe daquela pessoa vai se tornar padrasto dela, certo? Então, a gente também tem os irmãos, né? Que são os filhos aqui do pai e da mãe, né? E aí a gente tem irmão de sangue, irmão que foi um irmão adotado, não importa. Mas o sentimento é a construção do afeto, do amor de irmão, né? Nós temos também aqui a figura do avô e da avó, né? O avô que é o pai da nossa mãe ou o pai do nosso pai. E a avó é a mãe do nosso pai ou a mãe da nossa mãe, né? E aí a gente chama de avô e avó paterno ou avô e avó materno, né? O materno vem de mãe, o paterno vem de pai. Ó, igual aqui o nome madrasta, ó. O má, ó, vem da palavra mãe, né? E o pá, ó, na palavra pai, certo? Nós também temos a figura dos tios, né? Tio, tia. Vocês têm muitos tios? A Pró tem alguns tios. A Pró tem quatro tios, né? E aí eu tenho duas tias e dois tios. E você, que é por parte de pai, né? Por parte de mãe, eu tenho cinco também. Olha só quantos tios eu tenho. Que legal, né? E os filhos da nossa tia e do nosso tio, né? E quem são os nossos tios? São nossa tia, né? É irmã ou do nosso pai ou do nosso pai ou da nossa mãe. E o tio é o irmão do nosso pai ou irmão de nossa mãe. E aí os filhos dos nossos tios vão ser nossos primos, né? E aí a gente tem prima, primo, né? E aí se a gente tiver nossa mãe, né? A nossa avó, os sobrinhos de nossa avó vão ser nossos primos de segundo grau, né? De terceiro grau. E aí a Pró trouxe essa tela aqui pra gente ver, né? Vocês já viram essa tela em algum lugar, né? Vamos analisar ela, então vai dar um tempinho aí, um minutinho pra vocês, alguns segundos pra vocês analisarem essa tela. Observem as cores, né? Quem aparece nela, quantas pessoas, quem são essas pessoas, como elas estão. Olha. Então, essa obra, né? O nome dessa tela, essa obra de arte, o nome dela é A Família, tá bom? E quem produziu, né? A artista que pintou essa tela é a nossa artista brasileira, a Tarsila do Amaral, né? Então, a gente vai ver aqui que ela usa cores bem fortes, né? O amarelo, verde, azul. Em outras telas ela usou vermelho, né? São cores bem tropicais, cores quentes, né? E cores que mostram, cores bem brasileiras, né? Que a gente percebe na nossa natureza brasileira. Então, essa é a obra de Tarsila do Amaral. Já ouviram falar dela? Então, aqui a Pró trouxe algumas perguntas, né? Pra gente conversar sobre essa obra, tá bom? A primeira pergunta é, quem são as pessoas que aparecem, né? Já que o nome da obra é A Família, que são as pessoas que fazem parte dessa família, né? Então, a gente vê aqui um senhor, um homem, né? Um menino, outros dois aqui sentados. Tem uma criança de colo, né? A gente vê duas meninas aqui sentadas. Uma moça lá atrás, né? A gente vê duas, parece, né? Uma provavelmente é uma senhora, né? Que tá aqui com, parecendo que tá segurando uma bengala, né? E uma outra um pouco mais nova do que essas daqui, né? A gente vê uma aqui no centro, né? E a gente observa que além dessas pessoas na tela, a gente também vê a presença aqui de alguns animais, né? A gente vê os pets, o cachorro e o gato, né? Então, será que Tarsila do Amaral tá querendo dizer que os pets fazem parte de nossa família também? O que é que você acha? Na sua família, você tem cachorro, né? Bichinho de estimação, animais de estimação, né? Então, tem pessoas que consideram realmente os animais, né? Os pets como sendo pertencentes da família, né? Que ficam tristes quando o bichinho não desaparece, quando o bichinho tá doente, né? Então, sente muito a falta desse bichinho, né? E aí faz parte da família, né? Nos momentos de festa, o bichinho tá sempre presente, tá sempre junto, né? Então, que legal, que bacana, né? E é importante a gente ter esses laços, né? De afeto. E a gente vê aqui, né? Também a gente percebe que ela representou a infância, né? Com a boneca. E eu queria saber de vocês, vocês acham que essa família aí é uma família que mora na região da cidade ou na região do campo? O que é que vocês acham? Será que eles moram na cidade? A pró, né? Acredita que esse senhor, ele tá carregando o eixada, né? Então, provavelmente, ela representou, né? Uma família que mora na zona rural, né? Então, é uma característica também de Tarsila da Amaral, que é representar as características do povo brasileiro, né? Então, ela fez essa pintura, né? Tentando reproduzir a cor da pele das pessoas, né? Então, mostrando essas características, tá bom? Aqui a gente não consegue dizer quem é cada membro da família, né? Mas eu imagino que seja o pai, os filhos, né? A mãe, a avó, as tias estão aqui presentes, os primos, né? Os irmãos. Então, eu acredito que seja isso que Tarsila da Amaral tentou desenhar, né? Representar. A gente não tem como conversar com ela, né? Mas a arte tem muito disso, da gente imaginar o que ela quis representar. Então, a Pró trouxe aqui, ó, uma sugestão pra vocês fazerem aí de atividade. Que é, você lembra que a gente já discutiu sobre árvore genealógica, né? Então, a Pró trouxe aqui mais uma vez, né? Pra você, se você não fez, você faça, né? Pra você ver as suas origens, ver, né? Com quem você se parece, na personalidade, no jeito de ser, né? Na característica física. Então, veja aí, você coloca aqui o seu nome, né? Aqui no topo. Você pode fazer esse desenho, colocar sua foto. Veja aí como é que você pode fazer, na melhor forma, né? Que você possa fazer aí. Então, coloca aqui o seu nome, né? O nome dos seus irmãos. Então, você coloca aqui, se você tiver irmãos, né? Joana, Maria, Joaquim. Aí você coloca aqui. Se você não tiver irmãos, você não coloca nada aqui, tá bom? Aí, aqui embaixo, ó, a gente vê que quem deu origem aos irmãos e a gente, ó, foram nossa mãe e o nosso pai. Então, aqui você vai colocar o nome da sua mãe e o nome do seu pai, tá bom? E aqui a gente vê, ó, que está ligado a nossa mãe, ó, os nossos tios maternos, né? Ou seja, os irmãos da mamãe, tá bom? Se não tiver, não coloca. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Os nossos tios paternos, que são os irmãos do nosso pai. Se não tiver, também não coloca. Se você não tiver algum membro desses aí, você deixa em branco, tá bom? Aí embaixo, aqui, ó, o que deu origem, né? A nossos tios e a nossa mamãe foram os nossos avós maternos, né? Os pais de nossa mãe. E nossos avós paternos, os pais do nosso pai, certo? Então, façam aí a árvore genealógica de vocês. E aí, a Pró trouxe o jogo, né? Para a gente jogar aqui agora. Vamos lá? Vamos para o jogo, tá certo? O jogo da forca, né? E aí, tem aqui a pergunta. E a gente vai procurar aqui as palavras, tá bom? Então, o filho da minha mãe, né? O filho da sua mãe aí, é o que seu? O filho da sua mãe, é o que seu? Pensa aí. É o seu irmão, né? Como é que será que a gente escreve o nome irmão? Vamos lá, ó. Começa com I, né? Ir. Olha, depois a gente coloca a letra rei. Ó, irmão. Como é que eu escrevo o mão? O me. E o a, né? Mas será que é o a puro? Não, é o a com o tio, ó, com o acento. Colocar, ó. Irmão. Anotem aí no caderno de vocês, irmão. Para finalizar a palavra, a gente usa a letra O. Ó, irmão. Certo? Acertamos. Então, escrevam aí, ó, as palavras que a gente vai colocar aqui. Outra pergunta, ó. O pai do meu pai é o que meu? O pai do meu pai é meu? Será que é meu pai? O que é que o pai do seu pai é para você? É o seu avô. Como é que a gente escreve a palavra avô? Ó, a, já tem um a aqui, ó. Certo. Vô. Como é que a gente escreve o vô? Ó, o v. E o o, como é que a gente escreve esse o? É o o puro? Não, né? É o o com o acento circunflexo, ó, para fazer o som do o, tá bom? Ó, avô. Anotem aí, ó. Avô. Acertamos. Vamos para a próxima. A mãe da minha mãe é minha. O que é que a mãe da minha mãe é para mim? Pensa aí um pouquinho. Tem uma foto ali para ajudar. A mãe da minha mãe é minha avó. Ó, tem três letrinhas, ó. A avó. Vamos lá? Aí a prova vai botar a letra V e a letra O. Mas não é o O sem acento, não. O O com acento, ó. Fazendo um O bem forte. Avó. Certo? Escreva aí, ó. Avó. Vamos lá. A irmã da minha mãe. É o que, minha? Irmã da minha mãe. A prova vai botar uma letra errada para ver o que acontece. Será que acontece o quê? Vou botar o X. Ih, olha a forca. Vou colocar a letra P. Errei de novo. Eita. Agora eu vou acertar, hein? Tem três letras. A mãe, a irmã da minha mãe é minha tia. Como é que eu escrevo tia? Ó, o T. I. Cadê o I, gente? I. Ti. A. Aí eu concluo com a letra A. Tia. Show. Vamos para o próximo. Os filhos da minha tia, né? A irmã da minha mãe, ela teve filhos. E os filhos delas são o que, meus? Essa tem mais letras, ó. Mais letras. E aí, o que é que os filhos da sua tia são para vocês? São os seus primos. Vamos lá? Escrever primos. Começa com que letra? P, ó. Pri. Como é que eu escrevo pri? Pê. Rê. I. Pri. Môs. Ó, vou colocar o Mê. O O. Será que eu escrevo no final aqui com o quê? Primos. Será que é com Z? Não é com Z. Será que é com a... Que letra? Com Si. Show. Pô, acabamos aqui, ó. O nosso jogo da forca. Você pode procurar esse jogo, né? No World of War e você coloca lá, né? Jogo da família. O nome é família. Jogo da forca. Para você poder jogar mais. Está certo? Então, como a prova já falou para vocês, né? Procurem aí... Procurem aí o... As fotos, né? Dos familiares de vocês, né? Procurem conhecer quem foi que veio antes de vocês, tá bom? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Pesquisem aí as fotos, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.